Porque tava todo mundo espalhado porra, mas... Marcando todo mundo Mas já matei seis ainda, Paulo, vá lá Ah, moleque Eu nem vi quando você matou Matou cinco, todo mundo matou cinco, só é o que matei seis O próximo eu vou deixar você... os seus caras se reviver, pra você matar Eu tô vendo Ah, fala de falar besteira, mano, ô Ah, foi lá Ah, ô Eu era o cara que... Eu era só... Eu derrubei o cara Aí, aquele bagulho de olho de águia, mano É bom pra caralho, Mauro Falei pra tu